Assim de lojas Porto Alegre, juntos vamos reconstruir o caminho e devolver esperança ao nosso estado. E chamado da reportagem, está lá no centro de Porto Alegre, Paula Neymar, bom dia. Muito bom dia Osíris, bom dia a todos. Nesse momento estamos em frente ao mercado público, onde a gente consegue observar que há bastante movimentação, principalmente então da limpeza, os trabalhadores aqui então, nesse momento fazem a limpeza de boa parte ainda dos restaurantes, conversando com alguns aqui, eles me comentaram que já estão há cerca de duas semanas fazendo a limpeza, mas que ainda há bastante barro, bastante acúmulo de lixo, e eles estão tendo então de fazer a retirada. Grande parte das pessoas que tinham comércio aqui dentro do mercado público perderam tudo, então ainda estão calculando o tamanho desse prejuízo. Hoje a gente consegue encontrar um centro de Porto Alegre um pouco mais movimentado, a volta então de alguns terminais por aqui, e também algumas mudanças para a retomada da vida aqui no centro de Porto Alegre. Uma delas é a previsão da volta da rodoviária de Porto Alegre na sexta-feira, e para isso então o corredor humanitário que foi criado para os veículos de segurança fazerem a entrada aqui na capital, está então sendo desmobilizado. Ele começou então a ser desmobilizado ontem à noite, e a partir de amanhã então o corredor humanitário não existirá mais. Ele foi criado então como uma passagem, já que o centro de Porto Alegre estava alagado, e a gente precisava então que principalmente os veículos humanitários chegassem aqui na capital com ajuda, então para os porto-alegrenses. Mas como nesse momento todas as saídas e entradas já estão secas, e possíveis então de entradas e saídas, a prefeitura decidiu desmobilizar então o corredor humanitário, o que permitirá então os próprios ônibus da rodoviária passarem por aquele local e voltar a uma normalidade aqui na capital. Então hoje a gente consegue perceber que está acontecendo um movimento de reconstrução para a volta dessa normalidade por aqui. Tá certo, obrigado Paula, até o próximo contato, bom trabalho aí. 9 e 11, assim a Paula trouxe o ambiental, também estão sendo acionados os dois terminais, né, do centro Oswaldo Cruz e Rui Barbosa, os dois já estão operando com o ônibus saindo aí em direção a vários destinos no centro da capital, já foram limpos inclusive. Bom dia Sérgio Stácki. Bom dia Osíris, bom dia Macalóssia.